Olá, meus senhores, senhoras, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso curso de interpretação de textos. Eu vou trazer para vocês aqui essa parte 1 de interpretação e vou dizer também para vocês o seguinte. Todo curso de interpretação de texto, aliás, toda prova de interpretação de texto, a matéria interpretativa é a mesma. Então isso serve para qualquer tipo de concurso, não só para um tipo de concurso específico como para outro. O curso de interpretação vale para qualquer cargo, não importa se é nível médio, se é nível superior, o cargo que você escolher, enfim. A parte interpretativa serve para qualquer concurso público que vocês vão ver aqui. Eu vou mostrar para vocês um edital que é a base da interpretação textual. Qualquer concurso público vai te trazer ou isso daí que você está vendo na sua tela, ou alguma coisa menor. Normalmente eles perguntam só análise e interpretação de textos em algumas provas. Mas aquela que pergunta mais, pergunta isso que você está vendo na sua tela aí. Começa lá em cima, análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais e não verbais. Esses textos verbais e não verbais aqui, gente, é importante ressaltar que muita gente pergunta, mas o que é um texto não verbal? Vou trazer aqui, mostrar para vocês aqui. Bom, o texto verbal é aquele texto que apresenta verbos, é um texto que apresenta frases, é um texto que apresenta alguma coisa que está escrita. Parece até redundante dizer isso, mas é só para você entender a diferença do texto não verbal. Vou trazer a setinha para cá. O texto não verbal normalmente é feito por charges. As charges, as charges, elas trazem aqui, na verdade, deixa eu consertar aqui para vocês, né? As charges são aqueles desenhos, né? Charges são os desenhos que normalmente bancas como o Vunesp gostam muito de apresentar isso para o candidato, né? Trazer charges, desenhos. E quando você tem uma questão que é não verbal, que é justamente isso daqui, ó, que é composto pelas charges, normalmente são questões de interpretação que envolvem a interpretação de um desenho, né? Aqueles personagens que principalmente a Vunesp gosta de fazer, e vão fazer uma pergunta de interpretação, porque a charge, ela apresenta nesse caso, por exemplo, não verbal. Por exemplo, se eu fizer assim para vocês, ó, se eu fizer esse gesto aqui, ó, eu não preciso dizer mais nada, né? Você já vai entender que está tudo bem, se eu fizer assim, porque está tudo ruim, e assim por diante. Então, a charge, a frase não verbal, o tipo de texto não verbal é isso, ok? As informações, ah, sim, literários e não literários, significa dizer que não necessariamente ele vai fazer uma pergunta de literatura, não é isso. Mas literário e não literário é trazer, pode trazer poemas ou poesias de determinados autores e fazer uma pergunta de interpretação sobre aquilo, mas nada tem a ver com literatura, certo? Informações literais e inferências possíveis. Informação literal é aquilo que está no texto, inferência é retirar, né? Aquilo que eu posso retirar do texto. Isso é muito comum, ponto de vista do autor, está aqui embaixo, ó, ponto de vista do autor, é muito comum cair em prova. Então, de acordo com o autor, de acordo com o ponto de vista do autor, levando em consideração o autor, é esse sentido aí, a ideia que o autor traz no texto. Então, você tem a ideia do texto, aquilo que o texto menciona, e às vezes, dependendo do texto, você tem aquilo que o autor do texto menciona, quer dizer, a opinião do autor. Estruturação do texto, as relações de ideias e recursos de coesão. Então, esses recursos de coesão, coesão significa ligar, né? Nós já até comentamos isso no curso de gramática. Então, puxa uma setinha aqui e põe assim, ó, ligar, ok? Esses recursos de coesão, eles são elementos conectores. A gramática traz alguns elementos conectores. Esses elementos conectores, vamos puxar uma seta aqui, ó. Eles são principalmente encontrados por meio das conjunções, né? Das preposições, nós vamos ver tudo isso aqui no nosso curso, viu? Conjunções, preposições e os pronomes. Normalmente, os elementos de coesão, eles estão aí, ó. Nas conjunções, preposições e pronomes. Então, principalmente pronome demonstrativo, este, este, aquele, pronome relativo, que, onde, quem, o qual, os quais, as quais, quanto, quantos e assim por diante. Então, normalmente, as questões que envolvem situações de coesão textual, tem a ver com esses assuntos aí. Significação contextual de palavras e expressões, e aqui é como se ele colocasse um texto, a banca colocasse um texto, destacasse uma palavra qualquer ou uma expressão e perguntasse para você qual é o sentido daquela expressão, qual é o sentido daquela palavra dentro daquele contexto. Aqui é leitura, né? Essa parte de significação contextual é bastante leitura que você vai treinar. Sinônimos e antônimos também, porque, obviamente, nós não vamos decorar dicionários, né? Não tem encabimento você pegar um dicionário para decorar esse dicionário. Sinônimo e antônimo, sinônimo, claro, que são palavras escritas de formas diferentes, com significados iguais, e antônimos são palavras escritas de formas diferentes, com significados diferentes, mas é claro que não é isso que é questionado. O sinônimo e antônimo, provavelmente, vão colocar uma prova perguntando qual é o sinônimo de uma palavra que está destacada no texto. Bancas como o Vunesp, por exemplo, gostam de perguntar antônimos, né? Assinar a opção que corresponde a antônimos das expressões destacadas no texto, assim vai, e assim vai. E sentido próprio, sentido figurado, sentido denotativo, sentido conotativo, que é o que cai em algumas provas, provavelmente, talvez aqui, seria esse ponto mais simples de todos eles, porque com minimamente uma leitura você consegue descobrir o que é um texto figurado e um não figurado. O que seria o conotativo e o denotativo. Muito bem, vamos para frente? Vamos lá. Conhecimentos prévios. Vamos começar aqui com a parte de leitura, que são os conhecimentos prévios para uma interpretação textual. A parte de leitura, a prática da leitura, se acompanha comigo aí no vídeo, a prática da leitura faz com que se adquira conhecimento, isso é óbvio, né? Isso é até redundante. O repertório, que é o conjunto de conhecimento prévio, é fundamental para alcançar a compreensão de um texto. É claro que aqui, né, desculpe a expressão chula, mas isso aqui é chovendo molhado, né, gente? Porque, é claro que quanto mais você ler, né, independentemente do que você quiser ler, você pode ler um gibi, inclusive, né, receita de bolo, uma bolo de remédio, não importa. É claro que o ideal para quem vai fazer um concurso, quem vai prestar um concurso público, o ideal é que você pegue provas anteriores, que tragam textos, obviamente, as provas trazem textos, porque em todas as provas a gente tem questões de interpretação, e que faça a leitura desses textos. São textos, normalmente são reportagens, são textos retirados de jornais, de revistas, de grande circulação, e são reportagens e textos até, alguns textos até trazendo questões econômicas, né, questões políticas, e alguns textos trazendo pesquisas, né, alguma coisa relacionada à pesquisa, algum descobrimento, alguma coisa nesse sentido, não importa, pode ser até uma poesia. O importante é que você leia, né, tenha a prática da leitura, independentemente do texto, mas repito, no caso de vocês, que estão prestando concursos públicos, o ideal é você pegar questões anteriores, de provas anteriores, e ler texto, ler mesmo, praticar leitura, com o nível de parágrafos, né, com a intenção de usar o parágrafo corretamente, vírgulas, parênteses, travessões, etc., você vai adquirindo uma certa capacidade de leitura, que obviamente vai te ajudar a responder uma questão de interpretação. E agora esse repertório aí que a gente comenta, ele tem, segundo a norma, ele tem três níveis de conhecimento, que é o conhecimento linguístico, conhecimento da gramática, né, conhecimento contextual, né, aquilo que você lê de forma textualizada, e é claro, conhecimento de mundo, né, quanto mais conhecimento de mundo você tiver, fica mais simples você interpretar um texto, vou até citar exemplos aqui, por exemplo, Paulo comprou novamente um livro de gramática, eu tenho do conhecimento linguístico, eu leio a expressão novamente, aí eu venho aqui, né, destaco essa expressão novamente, eu olho para essa expressão e digo assim, bom, então você foi utilizado aqui como um advérbio, né, ó, você é um advérbio, e você é um advérbio de tempo, eu estou tendo aqui o tal do, ó lá, conhecimento linguístico. A partir do momento que eu identifico que esse cara que está aí é um advérbio de tempo, eu entendo que o novamente significa dizer que o Paulo já tinha um livro de gramática, que ele comprou o outro, né, então eu posso trocar por de novo, novamente, ou mais uma vez, mas o fato é que, é, esta expressão, esta expressão aqui, que é um advérbio, e é legal você ter o conhecimento dos advérbios, os advérbios ele traz, é, situações de circunstância, situações de sentido no texto, né, então é esse caso, nesse caso que é o chamado advérbio de tempo, né, de tempo significa dizer que nesta frase, nesse contexto, ele já tinha um livro antes. Ok, na parte de baixo, na segunda frase, exemplo de conhecimento textual, um furacão devastou o norte dos Estados Unidos, aí você olhar o furacão e imaginar, é, imagina o seguinte, imagina uma pessoa que não conhece furacão, nunca ouviu falar, você não precisa ter contato com o furacão, você nunca ouviu falar na palavra furacão, claro que eu estou dando um exemplo, que é bastante incomum, que eu acho que todos nós já ouvimos falar nessa palavra aí, mas vamos imaginar uma pessoa que nunca ouviu falar na palavra furacão, ele não vai conseguir entender o que essa frase está trazendo, né, está demonstrando para o leitor, né, um furacão devastou o norte dos Estados Unidos, se não souber o que é norte, se não souber o que é Estados Unidos, é claro que é um exemplo bastante incomum, até esdrúxulo, mas até para entender, e aí é um conhecimento textual, e por último conhecimento de mundo, queda da bolsa na Coreia, derruba pregão em São Paulo, imagina o seguinte, uma pessoa que não sabe o que é a queda da bolsa, que é a bolsa de valores, ela não tem esse conhecimento, pegar um adolescente, uma criança, acho que o adolescente nem tanto hoje, né, hoje a gente tem redes sociais, telefone celular, as pessoas estão ligadas hoje, mas vamos imaginar uma pessoa que não sabe o que é a bolsa de valores, ele vai ler queda da bolsa na Coreia, ele vai imaginar que uma bolsa caiu no chão, num país chamado Coreia, aí ele vem pregão, imagina um prego enorme, obviamente uma pessoa que não conhece isso, então quem tem conhecimento de mundo, quem tem esse conhecimento, esse nível de conhecimento, ele pode chegar nessa frase, queda da bolsa na Coreia, derruba pregão em São Paulo, ele vai conseguir entender perfeitamente o que significa isso. Um outro ponto importante, pessoal, é a questão da contextualização, então para compreender uma determinada passagem do texto, é necessário considerar o restante desse texto, isso é comum em provas, examinador às vezes, ele faz questões direcionando o candidato para um determinado parágrafo, ou uma determinada expressão dentro de um parágrafo, ou contexto, e aí fica mais simples do candidato responder sem ler o restante do texto, mas isso não é 100%, a gente não pode contar sempre que nós teremos questões assim, então o importante é você ter uma contextualidade, e fazer a leitura do texto todo, para entender o que é, é claro que a gente fala do ideal, e nós temos o, eu sempre comento com os candidatos, nós temos aquilo que é o ideal, aquilo que é ideal para uma prova de concurso, e temos aquilo que é o plano B, eu chamo de plano B isso aí, o ideal o que é? Você lê o texto uma vez, para você saber do que se trata o texto, depois eu leio o texto mais uma segunda vez, para identificar quais são sinônimos, antônimos, inclusive, palavras de ligação, elementos de ligação, como elementos de coesão, como, por exemplo, conjunções, pronomes, pronomes relativos, pronomes demonstrativos, a primeira leitura é para saber do que se trata o texto, se é um texto econômico, político, se é um texto jornalístico, se é um texto narrativo, se é uma poesia, um poema, se é um conto, se é uma bula de remédio, se é uma receita de um bolo, de um doce, de um salgado, não importa, alguma coisa nesse sentido vai ser um texto jornalístico, e assim vai, esse é o ideal, e depois verificar os elementos de ligação desse texto, pronomes, conjunções, preposições, verificar regência, crase, agora, vejam só, esse é o ideal para você fazer uma prova de concurso, mas é claro que o ideal seria você ter o dia inteiro para responder as questões, o ideal seria ter vagas no concurso público para todos que quisessem ser servidores públicos, claro que isso seria o ideal para qualquer pessoa, como nós não temos esse ideal, normalmente em provas, as bancas fazem de propósito, questões de interpretação, algumas, alguns cargos têm até redação, então a gente precisa usar o plano B, você precisa passar no concurso, você tem que utilizar uma estratégia de leitura de texto, uma estratégia de responder as questões, de uma maneira geral, não só de português, mas também das outras disciplinas, haja vista que vocês vão ter que interpretar também questões de constitucional, questões de direito penal, questões de processo penal, civil, processo civil, criminologia, assim vai, com todos os cargos que você pretende prestar aí, especificamente, ah, vou fazer um concurso que tem direito tributário, por exemplo, você vai ter que saber interpretar o enunciado de uma questão, uma contabilidade, por exemplo, que você tem que resolver uma questão, um problema de contabilidade, e você tem que entender o contexto, então o ideal é esse tipo de leitura para você saber do que se trata, claro, o plano B é o seguinte, o plano B, dentro de um contexto, você vai avaliar as informações do conjunto, quer dizer, a totalidade do texto, como está escrito aí no seu slide, e é o que se chama de contexto, quando você avalia o contexto, e quando se faz uma interpretação somente uma passagem isolada, corre-se o risco de prejudicar a interpretação, isso não é 100%, conforme eu disse a vocês, há casos que você consegue interpretar um texto sem ter que ler o texto todo, mas não é algo 100%, a gente não pode estabelecer, vai ser sempre assim, eu tenho que trabalhar uma forma para fazer com que você esteja preparado para as duas situações, uma forma de fazer uma questão de interpretação, é ler o enunciado, evidentemente, saber do que se trata, esse enunciado, que o examinador quer e pegar uma palavra-chave desse enunciado e buscar no texto isso, numa leitura prévia desse texto, você fez já a leitura prévia, foi para a questão, foi para o enunciado da questão, ela traz um assunto específico que você já sabe que você encontrou esse assunto ali, e aí fica mais rápido você resolver a questão, então, no plano B, talvez uma única leitura ou somente você identificar o enunciado da questão e pelo enunciado já responder, também é uma saída, mas aí fica a seu critério e, repito, o ideal é você fazer uma leitura pelo menos de três a quatro leituras para você identificar realmente, não cair nas pegadinhas, nas tentações que o examinador às vezes coloca, então, o ideal seria isso daí. Muito bem, vamos para a frente. Informações implícitas e pressupostos, isso aqui é interessante, gente, informações implícitas são os pressupostos, ou seja, aquilo que está subentendido, está escondido. Normalmente, esses pressupostos estão contidos em palavras que pelo contexto podem assumir significados diferentes do original, então, nessa contextualidade a gente tem, por exemplo, são ideias não expressas de maneira explícita, e sim por meio de palavras ou expressões contigas no texto. Provavelmente, todo mundo já passou por esse tipo de situação. Esses pressupostos podem ser encontrados no texto por meio de indicadores linguísticos, aí entra a parte da gramática, esses indicadores linguísticos são verbos, conjunções, as preposições, conforme eu mostrei para vocês os elementos de ligação, adjetivos, orações adjetivas e assim por diante, você conhecer realmente o fator elemento linguístico que é a gramática, você identificar o que está escrito ali na gramática. Bom, para a gente trabalhar só a teoria, vamos dar mais exemplos de questões aqui, como é que pode funcionar na sua prova. nós temos um texto que tem um título, esse texto tem um título, Efeito Google Muda o uso da memória humana. Isso provavelmente deve ser um texto que indica uma pesquisa, mas a gente faz a leitura inicialmente e depois vai para os elementos essenciais. Então, pense rápido, qual o número do telefone da casa em que morou quando era criança? E o celular das pessoas com quem tem trocado mensagens? Raramente. Ou recentemente, melhor dizendo. Por certo, foi mais fácil responder a primeira pergunta do que a segunda. Mas você não está sozinho. Estudos científicos chamam esse fenômeno de efeito Google. Ou amnésia digital, um sintoma de um comportamento cada vez mais comum, ou seja, de confiar o armazenamento de dados importantes aos nossos dispositivos eletrônicos e à internet em vez de guardá-los na cabeça. E o texto continua. Na internet, basta um clique para vasculhar um sem número de informações. Segundo Adam F. Ward, da Universidade de Austin, nos Estados Unidos, o acesso rápido e a quantidade de textos fazem com que o cérebro humano não considere útil gravar esses dados. Então, é uma pesquisa, né? Uma vez que é fácil encontrar de novo, rapidamente. Isso é verdade, né? É como consultamos, né? Ou quando consultamos o telefone de uma loja, por exemplo, após discar e fazer a ligação, não precisamos mais dele. Então, você esquece isso daí. Então, bem interessante aí uma pesquisa e esse texto continua. Dá uma olhadinha aí. Aí tem mais uma parte, o texto, é o que mostra também uma pesquisa recente conduzida pela empresa Segurança Digital Kaspersky, né? O Kaspersky, o que quer que seja. Aliás, é importante ressaltar, tem uma expressão, aqui já apareceu um nome estrangeiro, uma expressão estrangeira, não se preocupe com pronúncia, com a leitura disso, ninguém vai perguntar nada a respeito disso quando você tem uma questão de interpretação de texto, uma questão de interpretação em português. Se preocupe com as palavras em português. Bom, o texto vai continuar, tá? O meu objetivo aqui é mostrar para vocês o seguinte, não importa o tamanho do texto, ele vem com uma adaptação, tá? Normalmente o texto, ele é, ele vem adaptado, vou mostrar aqui para vocês, né? Você já está vendo aqui, ó, a setinha aqui, ó. Então, ele traz aí um assunto desse Bruno Capelas, do Estado de São Paulo, lá dos 6 de 6 de 2016, e o texto vem adaptado. Então, o que que é isso? Eles pegam o texto pronto e vão adaptando esse texto, muda uma coisa aqui, outra coisa ali para fazer uma pergunta na prova. E aí, a gente tem a pergunta, né? Tem a pergunta lá. De acordo com o texto, opa, é de acordo com o texto, então vamos lá, né? Você tem aqui, texto. Então, essa aqui é uma palavra-chave, ó, de acordo com o texto, não é de acordo com o autor do texto, não é de acordo com aquilo que está no texto. Nesse caso, gente, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó, deixa eu pegar uma, um marca-texto aqui para ficar mais legal para você. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode identificar aqui, ó, nós temos, por exemplo, esta palavra aqui, ó, efeito Google, tá? Vou destacar aqui para vocês, ó, efeito Google, Google, tá? E temos também aqui, o destaque, a amnésia digital, então, efeito Google e amnésia digital, né? Ficou forte essa cura aí, né? Deixa eu, tentar melhorar aqui, ó. Bom, o fato é o seguinte, gente, não importa aqui, você tem o efeito Google ou a amnésia digital, é uma expressão, é como se fosse uma palavra-chave, tá? Ó lá, então, você pega e destaca isso aqui, né? E você destaca isso aqui também, né? O efeito Google ali, amnésia digital. E aí, o que você faz? Você vai procurar isso, isso dentro de um contexto, e isso vai estar dentro do texto. Então, por exemplo, nós vamos voltar aqui, né? E aqui no início, no parágrafo inicial, a gente tem aqui, ó, o fenômeno que acontece, né? E ele apresenta, o efeito Google, tá aqui a palavra, ó, vou destacar aqui pra você mais bonitinho, tá? E depois aqui, a tal da amnésia digital. Bom, então, eu tenho isso numa pergunta, e eu tenho isso destacado aqui, eu tô lá na prova, e destaco, deixo aqui um marcado aqui pra nós. Aí eu vou lá pra pergunta, efeito Google, tá vendo? Ele pergunta o efeito Google, e a tal da amnésia digital, você volta lá, aí você vê onde tem isso aí, ó. Então, a gente tem isso aí no primeiro parágrafo. Então, o que que acontece? O que eu quero dizer é que, para vocês, a resposta do texto está entre esse início, aqui, e aqui embaixo, ó, que é o fim desse primeiro parágrafo. Então, a resposta está aqui dentro, né? bom, a gente vai aqui pra um outro tipo de questão, claro, que aqui eu vou mostrar pra vocês, né? Como nós já lemos uma parte do texto, a gente consegue identificar que esse efeito Google, essa amnésia digital, ele refere-se à tendência de deixar de memorizar informações acessadas facilmente por meio de aparatos eletrônicos, a resposta é não, né? Não é essa daqui, joga fora. Refere-se à memorização parcial de dados obtidos por meio da internet, o que acarreta um déficit de atenção. Isso não tem essa informação no texto, você joga fora. Refere-se ao esquecimento provisório de dados em virtude do excesso de informações disponíveis nos meios virtuais. Esquecimento provisório, não vi nada disso, bom, mas a gente pode até voltar, né? Refere-se à dificuldade de quem tem lapsos em memória em aprender conteúdos novos por meio de ambientes virtuais também. não tem essa informação. Refere-se ao apagamento da memória de longo prazo devido ao armazenamento de dados dispositivos eletrônicos. Olha que pode ser essa resposta, né? Ao apagamento da memória de longo prazo. Então, a gente acessa um site, encontra um telefone, liga e esquece aquele telefone porque você sabe que você vai acessar novamente e ele vai estar lá. Então, muito provavelmente aqui você já identificou que a questão correta está aqui. Mas, viu como é que se faz, né? É lógico, é um exemplo, esse texto não vai cair para você de novo na sua prova. Fiquem tranquilos que o texto não cai de novo. Então, você não vai adiantar você decorar isso aqui porque ele não cai de novo. Aí nós temos um outro texto. Aqui, ó. Quando eu tinha mais ou menos uma semana de idade, eu me lembro de estar enrolado em um cobertor rosa de algodão contra a Rebeca Charroque. Considerando que a memória da maioria das pessoas não é capaz de gravar acontecimentos anteriores aos quatro anos de idade, pode ser fácil pensar que a descrição de Charroque seja um sonho nostálgico em vez de uma memória real. Mas a mulher australiana de 27 anos não tem uma memória comum. Ela foi diagnosticada com uma síndrome rara uma pesquisa de novo aqui, né? Chamada memória autobiográfica altamente superior ou essa sigla que aparece aí em inglês, também conhecida como síndrome da supermemória. Essa condição neurológica única significa que Charroque consegue se lembrar de absolutamente tudo que ela fez em qualquer data. não sei se isso é bom ou ruim. Pessoas com essa síndrome podem se lembrar instantaneamente de notícias e acontecimentos pessoais com tantos detalhes e com tanta exatidão tão perfeita que são comparativas a uma gravação. Então, por que algumas pessoas nascem com essa supermemória? As pesquisas ainda estão em andamento, né? Pesquisas em andamento ainda. Já que existe... O esclarecimento do que seja a síndrome da supermemória está expresso na seguinte passagem. Vejam, o esclarecimento da síndrome da supermemória. Então, nós temos aí uma palavra-chave. Então, você vem aqui e fala, bom, temos uma palavra-chave que é o tal da síndrome da supermemória. Está aqui, ó. Bom? Deixa destacado aí, ó. Então, síndrome da supermemória é a expressão que é a palavra-chave que você vai encontrar no texto para responder a sua pergunta. Então, o esclarecimento do que seja a síndrome da supermemória está expresso na seguinte passagem e essa passagem ela está na letra B. Essa condição neurológica única significa que Charroque consegue se lembrar de absolutamente tudo que ela fez em qualquer dado. Está no primeiro parágrafo a gente está falando desta opção aqui. Bom, mas aqui, senhores, eu quis mostrar para vocês uma situação de que você vai pela palavra-chave e aqui a gente tem um outro texto um pouquinho menor também adaptado e a pergunta é sobre o sentido da oração o sentido da frase ele traz lá figurado, próprio, próprio figurado e figurado Então, aqui o ideal que você leia o texto pode até ler o texto que é um texto pequeno não é curto mas aqui já dá para responder as aspas em estudos indicam que rabiscar enquanto ingerimos informações não visuais sinalizam que o vocábulo ingerimos está empregado no sentido se você olhar aqui rabisque ela rabisque estudos indicam que rabiscar enquanto ingerimos informações não visuais em aulas por exemplo aumenta a capacidade de nossa memória uma pesquisa em 2009 mostrou que pessoas que rabiscavam enquanto ouviam uma lista de nomes lembravam 29% a mais dos outros nomes dos nomes ditos bom então aqui a gente tem o vocábulo ingerir e o ingerir claro que ele é figurado você não vai ingerir você não vai engolir as informações então aqui eu posso ter um figurado aqui posso ter um figurado aqui e posso ter um figurado aqui agora vem o restante então a letra E é figurado equivalendo a captamos equivocadamente se você interpreta o texto e vê que não é equivocado claro que não é essa resposta a letra D é figurado equivalendo a assimilarmos mentalmente e a última a E figurado equivalendo a transmitimos verbalmente pelo contexto claro que ingerir é um sentido figurado e você assimila aqui mentalmente vamos apagar aqui fazer um negócio mais bonitinho então a alternativa correta a letra D de dado aqui para nós forma de interpretação de texto vamos encerrar por aqui porque a gente tem mais assunto a tratar claro que aqui é um direcionamento os textos são diferentes não dá pra gente treinar exatamente o mesmo texto que vai cair porque a gente não sabe claro que o texto é outro mas dá pra gente ter bastante noção de uma forma bem adequada pra você interpretar textos legal ficamos por aqui então daqui a pouquinho tem mais vídeo obrigado pela sua atenção até mais Olá você acaba de assistir a uma aula uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o curso preparatório da Prefeitura de Praia Grande tanto o agente administrativo como o atendente de educação 1 tá um curso que contempla os dois preparatórios aí certo bom eu quero aproveitar e mostrar pra você quais são as vantagens que você vai ter aqui no nosso curso preparatório se você chegou até aqui porque gostou na verdade então continua pra entender um pouco mais a respeito do nosso curso bom é o seguinte ao adquirir o curso preparatório você vai ter uma série de vantagens a primeira vai ter acesso imediato ao curso então no momento que você adquirir vai receber no seu e-mail os dados de acesso login e senha pra acessar a plataforma e já iniciar a sua preparação imediatamente acesso ilimitado poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser não tem limitação de visualizações e o curso fica válido pra você durante um ano teoria e questões comentadas no curso centenas de questões comentadas pelos nossos professores o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação e material em pdf das aulas tá a gente vai disponibilizar também transformamos os slides dos professores em pdf pra que você tenha esse material aí disponível ok e uma série de bônus pessoal olha só caderno de questões são questões gabaritadas questões gabaritadas pra você treinar tá milhares de questões disponíveis ok simulados aplicaremos dois simulados no curso preparatório e revisão de véspera você também terá direito valor especial de lançamento hein de 397 reais por apenas 247 reais ou 12 vezes de 24 reais 65 centavos pra você adquirir o curso você vai fazer o seguinte abaixo do vídeo na barra de descrição na barra de comentários vai ter um link você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado a página do curso lá encontrará todas as informações necessárias e caso tenha alguma dúvida na página do curso tem um chat online é isso aí fica um consultor nosso à sua disposição pra sanar suas dúvidas então é só você digitar lá a sua dúvida que alguém vai te atender e vai sanar ou você pode também chamar na central de atendimento o whatsapp tá aí o número 1194 perdão 1197465 6052 show de bola então beleza já clica no link aí já faz a sua matrícula e inicia a sua preparação aqui com a gente valeu grande abraço e até mais é isso aí no domingo as we McNam as 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 A CIDADE NO BRASIL